Madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão Agora a dor sou eu Madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão Agora a dor sou eu Pobre de quem não entendeu Que a beleza de amar é citar Só querendo pedir Já acaba Já acaba Eu sinto que o perdão 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 Madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu sinto que o perdão Eu sinto que o perdão Foi você que me ensinou Que um homem como eu Que tem por quem chorar Só sabe o que é sofrer Se o pranto se acabar Lá no canal Lá no canal